Sim, 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 sim I am going to get the tower up, I am going to get the tower up I am going to kill him, I am going to kill him I am too ee que isso é? que o jogo? O minion está fora, o que é isso? O que é isso? Aqui, 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 aqui Não, ele não aconteceu Não, meu chão O meu chão não deu Ele não deu vamos ai pergunto Eu estou em casa Eu estou sem larga Você deve pegar a pílpida e ir em frente Eu estou indo A pílpida do que o que o que eu tenho Você pode me pegar para o pílpida A pílpida o cara me deu certo o cara me deu certo o cara e aí aí você pode ir embora hê vasus 3 ele não vai se o que? ele não vai se com todo ele vai comer Oooooooooooooooo Eu vou ter mais um armoire Eu tenho que ter mais um carro de uma espécie de espécie de espécie 347 e ele deu uma dama Eu não tenho medo o que é isso? então ele começou a fazer a thorn mill ele tem que ter cuidado ramoos você tem a health E aí Vai ser rosa, minha irmã Oh, 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 oh Oh, olha aí o que eu vou fazer isso ou não vou fazer isso? Oh, é o Lobi. Rao. Tchau, quebrou-me de sinalar. o que é que é isso? o que é que é isso? Ele disse que ele ia no silencio Ele ia no silencio O que é isso agora? O que é isso agora? O que ela está caindo? O que será que ele está fazendo? Não está dando. Oh my God, Khajix tá baiiii o 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